Papai, vamos lá! Olha só, você comprou aquela casa ali na frente, que é uma casa melhorária, né papai? Você viu, meu amor? Eu comprei aquela casa pra gente ter. Iiiiih! Simples especiais, dando prazer. Porque esse meu traje de ciúme deu, que eu tô com o cabeção, eu não consigo abrir direito, papai. Hum, deixa eu te ajudar, deve ser alguma coisa aqui, ó. Ajuda ele, ajuda ele! Ai, deixa eu te ajudar! Ai, deixa eu te ajudar! Ai, deixa eu te ajudar! Papai, 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 papai! Olha só, tava naquela casa ali na frente, eu comprei pra gente. Tá! Pra gente passar vários momentos felizes. Obrigado, papai! Gente, gente! O que é? Olha aqui o que tem aqui na frente! Vai, desanimada! Mas é só ursinho de pelúcia, ursinho de pelúcia, olha só, não é? Ele é agitão, ele é agitão! É bem de verdade, papai. Não era não. Papai! Vamos conhecer a nossa casa nova, vem! Vem, vem, vem! Vamos lá, papai, mas você é bom, papai! Nós vamos ter que ir pela ponte para chegarmos na casa nova do papai! Nossa! É uma casa tropical, super maneira, galera! Uau! Oh, papai, papai tá de bicicleta! Papai, você é incrível, papai! Uhul! Uhul! Quem chegar por último é a mulher do padre! Uhul! Parece que o Homem-Aranha tá poucas! Vamos direto para aquela casa super milionária que ele comprou, que deve ser muito incrível! E já vai deixando o seu joinha aí embaixo! Yes! Vamos lá! Vamos atrás do papai! Maninho, o papai dá por conta! Tá! Ele vai mostrar a sua casa tropical para a gente de uma maneira muito bacanuda! Uhul! A todo custo ele quer nos mostrar! Olha aí, Lilão! Papai, chegamos! Nossa! Começamos pela porta! Aqui na porta a gente tem umas mesas para a gente fazer chulasco, né papai? Uhul! E logo ali na frente, olha o que eu comprei para vocês! E aqui você... Máquina de Coca-Cola! Olha! Maninho! Maninho! Mas aqui só tem água! Escorregador! 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 Posso brincar com escorregador, pai? Não! Não pode! Você pode cair e machucar! O problema é ser velho no jeito! Ah é? A é? Escorregador! 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 Ele pulou! Máquina, você viu que o papai pulou lá no oceano atlântico? Sim! Vamos conhecer a casa! Vamos, agora que a casa é nossa! A gente vai poder conhecer! Olha, maminha, aqui tem um monte de sorvete. Olha o que eu vou fazer. Eu vou tomar muito refrião. Nossa, maminha, você tá chupindo de balaná. Shhh, shhh. Ele subiu. Papai já tá de volta. Oi, papai. Oi, papai. E aí, vocês estão gostando da nova casa? Achei que já tá bom. Você simplesmente pulou no oceano e voltou como se nada tivesse acontecido? Sim, pois é, pois é. Vamos conhecer o resto da casa, papai. Vamos, vamos lá. Uhum, tem uma surpresa pra vocês dentro dessa casa. Pazê! 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 Aqui é o lugar onde a gente pêseu uma cerveja! Pazê! Pazê! Pazê papai! Pazê papai! Pazê! Pazê! Pois é, 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 pois é. Ih, papai. Achei logo. Pois é. Tá, papai. Cara, aqui é muito bonito. Tem uma vista muito sofisticada. Você já foi em Curaçal, papai? Papai? Curaçal? Eu já fui em Curaçal, já. Você sabe o que é Curaçal, papai? É uma cidade. Curaçal é um paraíso fiscal que dá pra jogar cassino lá. Papai, papai, papai. Papai, papai, papai. Maninho, o que você tá fazendo? Ô, papai, o maninho tá imitando uma galinha. Mas ele é uma galinha. Olha, vamos conhecer aqui os novos amigos da casa. Papai, 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 papai. O irmão tá imitando uma galinha. Deixa eu ver. A boca. Praga. O que é isso? Você vai deixar ele imitar uma galinha, papai? Ele tá falando que é você. Vem aqui, bebê. Vem aqui. Tá te chamando de frango. Vem aqui. Vou te benzer. Vai lá, filho. Eu vou ser bem-vindo. Benzido. Eu vou te benzer pra você ser uma criança comportada, obediente, inteligente. Tá. Impossível. Pera aí. Nossa! Sua vez. Sua vez. Nossa, eu vou tentar com o meu irmão. Eu não quero isso. O que é que ele fez? Você fez alguma coisa errada com ele, papai. Como você se sente agora, criança? Bem. Bem? Que bom. Boa. Você tá pouca de bom, papai. Ó, vem ver o quarto de vocês aqui. Vem cá, vem cá. Oi? Olha o quarto, maninho. Onde é que tá o papai? Aqui, maninha. Que porta aqui, ó. E essa aqui é a sua cama. E essa, minha cama é da janela. Minha cama é da janela. Meu querido janela. Meu querido janela. O que é que eu vou te dar a janela? Trouxe. Parem, parem com isso. Olha só. Parem, parem. Agora eu vou mostrar o melhor da casa pra vocês. Me acompanham. Tá na boca. Papai. Papai. Vai ficar no bravo, hein? Olha só, papai. Vai ficar na casa, papai. Vai ficar no bravo, papai. Ah, é? Não. Eu tenho um presente pra você, bebê-aranha. Vem aqui conhecer. Não. Toma. Vou pegar você, minha chichinha. Volta aqui. Você não pode fazer isso, papai. Eu vou te dedurar pro conselho tutelar, papai. Pode chamar, pode chamar. Chama. Quase. Não, não, não. 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 E a papai, papai, essas pessoas você contratou pra trabalhar... Ó, papai sumiu. Contratou essas pessoas pra trabalhar aqui? Sim, pra cuidar de vocês. Esse daí é o Fábio. Esse é o Júnior. E essa é a Odete. Essa é a tia, a nossa. Tia Odete. Nossa, papai. Junto com a casa, você comprou um super yacht. Aham. Você gostou? E a tia é meu, e a tia é meu, e a tia é meu. O yacht é meu. Eu vou dirigir o yacht. Não, o yacht é o milhão. O mar e vou fazer festa igual o Winterbubel. Não, o yacht é meu. O yacht é meu. Papai, mostra o yacht pra gente também. Mostra. Olha só. Aqui embaixo tem... Não, é lá pra baixo. Vai mais pra baixo. Desce aqui, criança. Desce. Olha aqui que delicinha aqui, ó. Que tem pra você. Tá vendo? Aqui você pode deitar e relaxar. Ó. Papai! Um gringo! O que fazer é isso, papai? Você vai se afogar. Ai, mané. Deixa-se ver aí, mundo aí debaixo da piscina. Gente, deixa aí no vídeo. E agora a gente tá cheio de coisa. Ah! Eu espero que vocês tenham se divertido com esses bebês malucos aqui no GTA 5. Até a próxima aventura. E tchau! 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 Obrigado.